. Revelação da música em Portugal tem 29 anos e trabalha numa sex shop. Num poema da portuguesa Sophia de Melo Breiner Andresen, há um verso que diz, porque o grito de Electra é a insônia das coisas. Esta foi a inspiração para o nome da nova revista Electra, editada em Portugal pela Fundação Ebb. O tempo em que vivemos tem sido acusado de muitas coisas, mas não de pensar demais, escrevem o diretor José Manuel dos Santos e o subdiretor Antônio Soares no editorial daquela que quer ser uma revista de pensamento. . Lançada em março no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, sairá quatro vezes por ano em duas edições, uma em português, outra em inglês. . No primeiro número, o ensaísta Antônio Guerreiro, editor da publicação, entrevista o crítico Boris Grois, que tem refletido sobre a relação da arte com a política. . Cada edição terá sempre um artista convidado, desta vez é Lourdes Castro, 87, que mostra um trabalho inédito feito a partir da obra do poeta Rainer Maria Rilke, 1875-1926. . . Já num dossiê intitulado Nesta Grande Época que remete ao texto que Karl Krauss escreveu sobre a vida cultural de Viena em 1914 a uma entrevista que Andrea Cavalletti, professor de estética e literatura italiana da Universidade de Bolonha, fez com o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro e a filósofa Débora Danowski sobre A Mundo Por Vir? . Livro escrito por ambos. . O Fim de uma Era. . O ano em que se celebram os 20 anos do Lux Frágil, discoteca mais famosa de Lisboa, morreu seu fundador Manuel Reis. . Manuel fez maior esta cidade, o nosso mundo e as nossas vidas também, dizia o comunicado que anunciou a morte do empresário de 71 anos que também fundou o antigo bar Frágil, a loja da Atalaia e o bar Rive Roge. . . Em crônica no Jornal Público, o escritor Miguel Esteves Cardoso lembra que reexpôs-nos a falar e a dançar uns com os outros como se tivéssemos sido amigos desde sempre. . . A cena artística lisboeta passou pelos lugares que ele criou. . Como lembrou o crítico Augusto M. . . Seabra, Reis foi o homem que inventou uma Lisboa cosmopolita. . . A revolução começou em 1982, quando Manuel Reis fundou, no número 126 da Rua da Atalaia, no bairro Alto, o frágil hoje fechado onde todas as noites se reunia, como se dizia na Galhofa, grande parte do produto intelectual bruto do país. . . O bar foi inspiração de canções como Baum, do Zenapa 2000, eu quero ir ao frágil sexta-feira barra eu quero ser amigo da porteira barra eu quero vir na capa das revistas barra quero andar nos copos com os artistas. . . Conan Osiris, músico lisboeta de 29 anos, é a grande revelação de 2018. . . Ele buscou o apelido no herói de um desenho animado de Ayaume Iazaki no Deus dos Mortos do antigo Egito, mas seu nome verdadeiro é Tiago Miranda e ele trabalha numa sex shop. . . Adoro bolos, seu terceiro álbum, surpreendeu crítica e público com seu humor particular, letras nonsense e uma música que mistura fado, hip hop, eletrônica, sons ciganos, árabes e de bollywood. . . . . . . . .